Fala aí meus amigos investidores de Pepcoin, como vão vocês? Tô direto da página oficial aqui da Pepcoin pra dar uma olhada Às vezes tem alguma atualização, né? Mas no momento não tem atualização aqui da Pepcoin Não tem nada na Pepcoin, né? Memizão pesado Mas que vai deixar muito investidor rico, tá? Essa é a minha percepção da Pep Acredito que é uma criptomoeda Memcoin que vai fazer... A galera que comprou o Memcoin lá embaixo vai fazer mais de 100 vezes o valor investido Que loucura, pessoal Que possibilidade alucinada é essa? Se ela chegasse ao Market Cap da Shiba Inu Cara, ia ser uma coisa brutal E ela cortaria esses zeros aqui Que loucura, hein, pessoal? Já pensou? Ela corta ainda dois zeros, chega no 0001 Se você não acredita na Pepcoin, fica de olho Porque ela tem 3.5 bilhão de dólares de Market Cap 884 milhões de volume em 24 horas Alto histórico é 000011, tá? Até essa alto histórico é apenas 26% Subiu nos últimos 200 dias apenas 1184% Eu confesso a vocês que eu era um crítico da Pepcoin no início Até ela me surpreender bastante Peguei tradezinho na Pepcoin Acredito que é que o Raumaro fez Saí fora no lucro E não esperei a grande explosão de alta O que é que o Raumaro merece? Uma voadora com os dois pés no peito De vez em quando a gente faz esse tipo de proeza também, pessoal Sai de criptomoedas que se tornam extremamente lucrativos Então mantenha uma estratégia, o foco no holding Pra você ganhar o seu dinheiro Aqui a gente tá montando uma matrix extremamente compradora Estamos muito próximos de tentativas de fechamento acima dos 916 E se fechar preço acima dos 916 Vai ter muita explosão de alta Então fica ligado Eu sou o Raumaro, criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal Lembrando que eu não dou recomendação de compra e de venda Pensa em tornar-se membro do canal também É simbólico, ajuda bastante Todo santo dia eu tô aqui no mercado De domingo a domingo trazendo vídeo pra vocês E justo que vocês ajudem o velho Raumaro aqui também, né? A gente tinha um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido num topo Eu falei pra vocês desconsiderar Isso aqui não é um ombro, cabeça, ombro Apenas uma reversão de tendência A gente vinha em um fluxo dentro de um canal, tá? Esse canal foi testado o seu fundo Foi testado o seu topo aí Opa, pode ser um falso rompimento Ele retestou, voltou a subir Retestou e rompeu o topo Agora a gente tem um pequeno pivôzinho de alta Aonde? No gráfico de 4 horas Pessoal, se realmente esse pivôzinho aqui se concretizar, tá? Ele vem pra rompimento de máxima Ele já começou a querer romper as médias móveis E aí ele faz esse movimento aqui Se o Bitcoin continuar em alta Eu acredito que ele mantenha o seu preço acelerando Tentando romper o 916 E veja, porque que eu falo desse 916 O preço tem que fechar um candle aqui em cima E o próximo abrir rompendo Por que que eu falo sobre isso? Porque se você reparar As únicas vezes que ele abriu Foi só este rompimento aqui Este candle foi o candle do rompimento Que deixou a máxima histórica Mas repara o que acontece no outro dia O preço é devolvido abaixo desses 916 Se eu ajustar aqui pra ser bem fiel ao preço Seria aqui os 911, tá? Pra ser bem fiel Não tem fechamento acima dos 911 Toda vez que chega nessa região O preço é empurrado pra baixo Então pra ser muito fiel Aqui você vê que os candles abrem E fecham nessa região Os positivos fecham aqui Os negativos também E aí teve o rompimento Mas teve a devolução no outro dia Então a Pepcoin Pra estartar um modelo de alta mais forte Ela tem que romper Esses 900 aqui e 11, tá? Se você pegar pelo gráfico do semanal E você olhar A gente teria outro padrão aqui Que seria um padrão mais baixo ainda Seria 885 Teria que fechar acima do 885 E veja Esse 911 ele é tão forte Que aqui a gente tem o semanal brigando Pra ficar acima dele E não consegue, tá? Então é muito interessante Essa região de preço É uma região muito vendedora De fluxo muito vendedor Porém o rompimento dessa região Abre espaço pra buscar esse 1788 Que é o rompimento da máxima do topo histórico Então fica ligado nessa região de preço Porque se o semanal fechar aqui em cima E a gente ainda tem Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Até as 9 horas da noite Se o semanal fechar aqui em cima Meus amigos Espere que a próxima semana A gente vai ter uma semana muito altista Eu sou Romário Criptomoeda Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like E torna-se inscrito aqui do meu canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima e fui